Bom dia, vizinhos. Um novo mês no Poço. Uma vez por dia vai descer uma plataforma com comida. A gente tem uns minutos pra comer o prato que a gente escolheu. Uma comida? Qualquer coisa. O que eu quiser. A lei não permite que a gente coma mais de um prato. A lei é essa? Devemos cumprir a lei. Sempre, sem exceções. Se a lei não é respeitada, as pessoas morrem. Você entendeu? Você não pode se comportar como um bárbaro que come o que tiver vontade. Para que os de baixo também possam comer. O cordeiro está do c****. Eu já estou há dois dias sem comer. Você sabe por que eu estou aqui, não sabe? Quero a minha pizza! Chegou um jeito pra aplicar a lei da Gimpap, o mais severo. A lei não se interpreta! Se cumpre! Mesmo que tenham que rolar cabeças. Eu preciso escapar. Se quiserem sobreviver, subam aqui. Que comece a revolução! Só o medo domina as bestas. O terror é a mensagem. A gente tem que continuar descendo. Ninguém vai sobreviver. Ninguém vai sobreviver. Ver aí Compeça eIra. Compeça eIra. Obrigado.